O vídeo mostra um rapaz no chão que é contido por um homem deficiente físico. A tentativa de assalto foi nesta rua do bairro Morumbi, zona leste de Uberlândia. A vítima estava nesta tapeçaria e saiu para trocar um dinheiro porque tinha que pagar o tapeceiro pelo conserto de quatro cadeiras. A vítima deixou a tapeçaria para trocar o dinheiro numa loja que fica na rua de baixo. Chegando aqui na esquina, virou e percebeu que estava sendo seguida. Olhou para trás e viu quando o homem já estava prestes a atacá-la. Ele tinha notado que eu estava com o dinheiro na mão. E no momento que ele pulou em cima de mim, eu só tive o reflexo de sair da bicicleta. Ele saiu caindo com a bicicleta e quando eu pedi para ele parar, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele tentou pegar uma pedra. Aí eu vi que eu pulei para cima dele e o rapaz ali, o tapeceiro, já viu também a situação, já veio e já ajudou a dominar ele. A vítima conseguiu conter o suspeito aqui neste local. Logo, outras pessoas vieram para ajudar, mas a situação ficou complicada. Homens e mulheres chegaram agredindo o suspeito de assalto. A vítima, que preferiu não ser identificada, explica que pediu calma às pessoas e tentou evitar que o suspeito apanhasse. Até que apareceu outras pessoas, outros populares, e começou a agredir ele, dando capacetada, chute, nada, e a gente até intercedeu por ele, ele falou, ele viu. Você só segurou ele? Só seguramos ele e de repente o pessoal queria atacar ele mais. Eu peguei e fui pedir para o pessoal, olha gente, não bate não, a polícia já está vindo aí, vai tomar as devidas providências, não há necessidade. Mas pela situação e pela demora, ficou uma situação muito complicada, foi juntando muitas pessoas e eu, como sou pai de família, tenho três filhos para me cuidar, eu saí de perto e de repente o pessoal já começou a espancar o rapaz. O trabalhador de 34 anos, casado, tem filhos, está afastado do emprego porque a prótese quebrou. Conta que teve a perna amputada depois de um acidente no norte de Minas, em 2006. E mais, não reagiu ao assalto, apenas tentou se defender para não se machucar. Não foi uma reação ao assalto, foi uma defesa mesmo, eu não queria chegar em casa com a notícia, ou deixar uma notícia desagradável e chegar em casa para a minha família.